E pela sétima vez, desde o início do governo Sartori, os servidores vão receber o salário parcelado. Por isso, hoje a Polícia Civil decidiu paralisar as atividades por 15 horas. A paralisação começou às 6 horas da manhã e se estende até às 9 da noite. Mas os servidores da polícia não reclamam somente do parcelamento. Nós temos esse problema crônico nas delegacias de polícia, que é os presos em delegacias. Aqui tivemos um princípio de rebelião, tentativa de homicídio, essa falta de segurança do governo, essa inércia do governo na área de segurança pública. Nós estamos chegando a um número histórico de 4 mil homicídios em um ano e meio do governo Sartori. Carlos atuou na Polícia Civil durante 30 anos. Segundo ele, é a primeira vez que os servidores passam por essa situação. Hoje nós enfrentamos um grande problema e todo mundo apavorado e vê no banco. A pessoa recebe 800 reais, não pode cumprir suas obrigações, não sabe quando é que vai ser o restante. Sempre uma incerteza. O governador se manifestou sobre o novo parcelamento e disse que com a grave situação econômica do Estado, parcelar os vencimentos é a única solução para pagar a folha do funcionalismo. Era 800 inicialmente e, no entanto, todos receberam 1.200 reais. Nosso desejo não era parcelar. Agora, se tem os recursos, você paga. Se não tem os recursos, não paga. Agora, esperamos que até o dia 12, 13 deste mês, nós tenhamos quitado a folha. Amém. 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 Tchau.